Oi, amiga! Oi, amigos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Gente, eu vou conhecer a cidade de Marabá, aqui no estado do Pará, né? E eu quero compartilhar esse vídeo aqui com vocês. Espero que gostem. Se gostar, deixa like aí, hein, gente? Vai me ajudar muito. E é isso, gente. Vamos comigo nessa viagem? Bora? E é isso, gente. 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 E é isso. E é isso, gente. 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 Você está indo para onde a gente? Olha a gente montar um cavalo. Tem gente aqui. Tem gente um açude aqui. Vida Boa é na roça. Venha! Vamos aproveitar aqui na fazenda e pega aquele tampo aqui pra comer assado já já, gente aqui é bom que pega já come aqui na hora olha, tem mais um ali pulando pra cá tá quase caindo do rio ó, e lá olha, tem mais um ali ó, já tinha tímido ó, já tinha tímido ó, já tinha tímido o porco queria passar ó, ia ter ó aqui tem aquele grandão Tem lá lá um pex... 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 paga... pex... paga, não é? Pegue e paga, né? Só que é o que tu falou, aquele peixão? Sei. É... 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 Essa aqui é capiranha, né? É, essa aqui é capiranha, né? Olha, olha, olha... Eu peguei com ração de cachorro. Olha... Olha esse tambaqui, já saiu... Tadinha... Não, pode não, Mari. É pra machucar ele. Daqui a pouco teu coração tá fazendo... Deixa ele. Aí eu vou ter que fazer aqui... Começa a fazer as manobras nele aqui. Aí lá vai eu. Olha, minha mãe! Olha, minha mãe! Ah! Ah! É... Ah! Greda, esse daí parece que tá vindo, né? na chácara, nossa vida é muito boa no viado na uenha eita gente, da porcelana, na chácara olha esse bagulhar naquele chão eu vou comprar unha por tiça por tiça pra que? a meu pai tá usando a minha mãe muito grande, tu não dá conta pra usar as coisas no carro eu trope lençol, eu faço as coisas lá muito criança pra usar essas unhas muito grande eu unho pra casa, rapaz a gente bota a unha por tiça, nem tão grande é só pra compor uma festa de metade, alguma coisa ai eu vou pra escola vai ter uma festa lá, então não, pra verdade não tu não tem nem 12 anos ainda mas a mãe deixa aí eu comprei uma sacola de gelo bota o gelo e aí eu comprei o gelo eu vou comprar um bolo o gelo vou comprar um bolo agora vem de pra cima eu vou comprar um bolo agora vem de pra cima querendo ouve o galo o galo eita a gente vai ouvir olha aqui o galo até eu não sei mas ela tem o galo sabe eu não sei E aí Que lugar lindo, gente. A gente perdeu só o pôr do sol. Gente, eu me apaixonei por esse lugar. Muito lindo. Olha, meu cabelo arrisca. Olha, meu cabelo. Eeeeh A gente vai puxando Obrigado.